Fala pessoal, sigo aqui com vocês, continuando com essa série de Milt, exatamente aqui onde a gente parou, tá? Então vamos continuar aqui, a gente acabou matando os caras aqui atrás, achei que seria mais complexo o combate, mas até que deu pra ir, não foi tão difícil não, a gente segurou o dano, foi bem tranquilo, deu até vontade de voltar lá e matar o resto, né, pra pegar um XP, mas vamos seguir com o nosso caminho aqui pra missão, que é por aqui, tem bastante item aqui, né, cara, tem aquela caixa ali atrás que tá me chamando a atenção, que a gente viu ali no último episódio, eu acho que eu vou entrar lá pra pegar ela, cara. Ah, na real não é nem uma caixa, né, acho que era uma caixa não, kit médico. Deixa eu ver aqui, tem mais alguma coisa, esconder, não, era só um kit médico, mas tá bom, kit médico sempre são úteis, não tem mais nada aqui não, né? Depois eu vou dar uma voltada nesses mapas aqui, limpar eles, pra gente pegar um XP, mas isso eu vou fazer em off, caso tenha alguma coisa de interessante, eu mostro pra vocês no outro episódio, igual eu mostrei das arminhas lá, só pra gente não ficar acendendo demais a nossa série aí, fazendo essas missões secundárias. Bom, teoricamente então é pra lâmpada aqui mesmo que a gente tem que ir, né? Então vamos lá. É, já deu caminho, ó, caminho pra cima e caminho pra baixo, caramba. Caminho pra cima, nível 35, pra baixo, é nível 50 aquele caminho pra baixo ali? Cara, é isso mesmo que eu tô vendo? Gente, vai ficar difícil. Belezinha, belezinha, chegamos aqui na outra parte do mapa. Opa, Castelo da Luz, nada mais do que deve ser alguma coisa de eletricidade, né? Opa. 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 Vamos dar uma vasculhada aqui. E esse Lux estava no bilhete lá que a gente pegou lá dentro, então coisa boa não é. Coisa boa definitivamente não é. Sucata. Bom, aqui a gente vai ter dois caminhos, né? Como a gente viu, o caminho do mapa normal e um caminho extra. Opa. 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 Tem um maluco ali. Tem um maluco ali. Calma lá. Vamos dar mais uma explorada. Mais sucata aqui. Eletrônico. Kit médico sempre importante. Tá. Tô. 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 que algum dia, nós vamos de novo tornar um beacon de luz para os viajadores cansados. É bom conhecê-lo. Nós ouvimos sua voz lá. Você é Lux? Lux, eu sou. Você diz que ouviste minha voz na zona? Muito interessante. Talvez os fates te trouxeram aqui. Você parece forte, bem armado. Você vai pedir alguma coisa pra gente. Esse cara aí vai pedir alguma coisa pra gente. Você vai pegar tudo que a zona nos coloca e então, Senhor. Então eu, humbligamente, pedo sua assistência. Há um conjunto de ghouls renéguidos que desejam manter a zona em escuridão. Eles roubam a chave para o Sanctum, onde as luzes conseguem o seu poder. Talvez você possa me ajudar a recuperar essa chave das ghouls. É uma chave especial. Você não vai perder. Reture-a-la para mim e... eu te lhe recompensar. Eu gosto de recompensar. Vamos lidar com as ghouls e pegar suas chaves. Vamos dar mais uma vasculhada para cá. A gente acabou indo pelo outro lado ali, né? A gente retornou a cutscene dele. Mas... Esse aqui está com cara de thread quest. Mas dependendo da recompensa, né? Seria meio interessante. Por que não? Olha os caras ali dentro. Se for que tem um cara com uma metralhadora gigantesca ali na frente. Quem está com uma cara boa. Ei, aquele cara do Lux parece muito legal, certo? Eu sei o que a gente falou. Ele é bem zen para um velho velho que viveu na Zona. É estranho. As luzes do Lux são um becon de esperança para a Zona. Vamos voltar. Vamos ter que convencer esses ghouls para nos dar de volta a chave. É convencer. É muito o que você quer dizer com convencer, viu Bormir? Tá. O nosso caminho... É teoricamente... Ué... É para cá? É para cá. Acabei entrando no mapa sem querer, hein? Prontinho, prontinho. Já voltei aqui. A gente acabou entrando no caminho errado ali. Não era ele que eu criei agora. Que ali é o caminho da história. Mas eu quero continuar a dar uma explorada aqui, né? Quero ver... Onde nos levels que é meio do... Ali é o... O desiluminado. Sucata... Fiz é que eu acho que a chave do cara está aqui dentro, viu? O problema é... Que não tem como por onde a gente entrar. Porque tem uma galera aqui que não parece uma galera do bem aqui dentro, meu. Aqui é o portão e tal. Não dá para a gente subir aqui. Ou deve estar ali no desiluminado mesmo. E a gente tem que voltar aqui depois para entregar para ele. Vamos lá no desiluminado para dar uma bisolhada. Primeira side quest do jogo, né? A gente está pensando bastante no game e não pegou nenhuma side quest. Literalmente é a primeira que a gente vê. Eu ainda acho que esse cara vai sacanear a gente, mas... Tem umas máquinas de fliperama ali, ó. Acho que é uma loja de fliperama essa daqui. Não, mas acho que esse cara vai sacanear a gente ainda, mas... Vamos lá. Vamos ver o que que nós agora. Querendo ou não, XP que a gente ganha, né? XP é importante. A gente upar nossos personagens. Então vamos para cá, para o desiluminado. Ok. Chegamos aqui naquela nova localização. O desiluminado. Uma madeireira, talvez. Bastante madeiras aqui. Arma quebrada. Sempre importante daquela olhada, né? Apesar que tem alguns itens que aquela arma quebrada eu nem vi. Eu virei ali para saber se tinha algum item e acabei pegando. Tem uns itens que não mostram no radar, cara. Quando eu penso que eu vejo toda a zona que tem que me mostrar, eu venho através de uma pilha de árvores. Que rituel antigo era esse? Vamos encontrar a chave da Luxa e sair daqui. É, tá. A chave dele está aqui mesmo. Tem esse pantalho aqui. Aqui nada, ó. Ali já apareceu um cara. Vinte e quatro. Dois, vinte e quatro. Dois, vinte e quatro. Pô, só esses três, cara. Até tem um tanque desgraçado. Ô, quatorze, quatorze. Quatorze tá susta. Susta demais. Vamos pegar esse cara. Vou até cortar o gelado do maluco ali. Vamos pegar esse cara aqui porque quatorze é muito fácil. Quatorze a gente mata no Silence mesmo. Beleza. Troca arma por mim. 75. Vamos dar o cem por cento, né? O cara é nível catorze, a gente nem pensa, cara. Só mata. Come on. Nível catorze, né? Catorze de vida. Porque eu nem tô vendo, na verdade, eu nem tô precisando de nível dos caras. Porque os HP não são relacionados ao level, né? Então eu tô indo mais pelo HP. Sucata aqui. Opa, quanto que era de vida aquele cara? Vinte e quatro. Tá, tem mais um ca... Opa, caixinha. Caixinha importante. O que que vem de bom aqui? Capacete. Garante imunidade e golpes críticos. Tá, mas não dá mais nada? Só isso? É. Marromena, hein? Eu já tenho que dar imunidade e golpes críticos no Bormin já. Achei bem mais ou menos esse daqui, na real. Aquela vasculhada. Eita! Aquilo ali não é legal. Aquilo ali não é legal de enfrentar. Esse cara vindo pra cá também não é legal. Que vai chamar a atenção do tanque. Tá. Isso já complica um pouco a minha vida. Isso já vai complicar um pouco a minha vida aqui. Deixa esse cara ir pra lá. Aquele robô ali eu não esperava. Aquele robô da Mimira realmente estragou o rolê aqui. Arma quebrada. Tá, não vai dar pra vir por aqui. Vamos tentar dar a volta. Literalmente dar a volta. Vamos ver o que a gente tem pelo outro lado. Ahn... Pra cá tem alguma coisa... Nope. Caraca, olha a área desse maluco, velho. O que é que esses três aqui não vai ter que fazer? Eles vão ser juntos. Então... Só vamos tentar achar o que a gente consegue flanquear. Pra não chamar quatro ou cinco caras de uma vez só. Porque a gente não tem necessidade também de chamar todo mundo de uma vez, né? Esse combate suicida aí não. Porque a gente quase perdeu o Bormin nesse tipo de combate suicida. Apesar que não vai ter muito o que fazer aqui, né? Esse desgraçado aqui ele vai vir de qualquer jeito. A gente aqui não tem jeito. Ahn... Dux. Tá. Quanto de vida? Foi pra 18. Ahn... Ela arranca 10, ele vai pra 8. E o Bormin mata com a escopeta. É, é o que tem pra hoje, né? Não vem do robô. Acho que já fica tranquilo. Ela alertou os caras ali. Vamos lá. Vamos testar. E morre. Beleza. O outro de 24 a gente pega com uma pancada só também. Ahn... Isso. É do Overwatch? Não. Cobertura não vai pra lá. Cara, vai acerta ainda o Dux, né? Um desgraçamento. O tanque é o mais maldito de todos. Olha isso. Ele é muito desgraçamento, cara. Tá, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Dux, a gente manda pra cá. 75. Fora de alcance, 25. 75. Cara, é você. Beleza. Selma. 75. 100 aqui. Vai ser aqui. Vamos lá. Pra isso pegar fogo. Ótimo. Bormin. Eu vou ter que mandar ele correr porque eu vou ter que expor o Bormin, cara. Que ainda não tem que expor ele. Pra poder chamar a atenção do tanque e dos outros personagens, né, cara. Porque se não expor o Bormin, eu vou acabar dando Dux ele na cara e não vai ser legal. Expõe. Só expõe. Erra. Cara, não erra, velho. Cara, não erra. Wink tirou da cobertura. Olha. Tá bom que a defesa do Bormin tá altíssima, cara. Altíssima. Tá. Vamos pegar ela primeiro. 25. Sacanagem, 25, hein. Muita sacanagem. Dá 25 de dano. 25. 25. Caraca, dá 25 ainda. 100 aqui. E tira ela da cobertura. Aqui dá. 25. 100. Tira da cobertura. Dux. 25. Sem chance de acertar. Fora de alcance. Meu caramba, viu. Vamos carregar. Mandar um Overwatch. Bormin. 25, 25, 25, 25. Colocar o Bormin aqui é pedir pra ele dar 25 em tudo. Aqui ele não tem chance de acertar ninguém. Complicado. Complicado. Eu vou derrubar aquele maluco ali. Acho que eu vou derrubar esse cara. Eu vou derrubar esse aqui. Vou derrubar esse cara aqui. Beleza. Ruim que o Dux ficou sem cobertura. Olha que maravilha. Borrei. Borrei legal com ele. Ai, caramba. Eu não ia saber se o que o Bormin ia fazer uma merda dessa. Tá, esse cara tá morto. Droga. É, o Dux tá morto. Ah não, ele vai citar a Selma. Oh, errou. Maravilha. Tá, 5 de dano. O cara tem 6 de vida. 6 de vida. O Dux leva, né. E o objetivo é tentar deixar o Dux vivo agora. Então vamos colocar ele aqui. E vamos arriscar o 75 ali. 75 é no Bormin? Não, caçador, né cara? Por favor. Morreu. Ótimo. Aqui, sem munição equipada. Preciso carregar com ela. Tô sem munição nas duas armas, cara. Carrega. E vamos colocar ela em cobertura. Bormin. 50% de dano. Isso aqui não dá nada. 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 Tá, vou levar ele aqui. Vou dar Overwatch. Overwatch. Vamos ver se esse cara se mexe, hein. Não, ele só vai querer dar dano mesmo, né. Beleza. Grandão. Isso mexeu. Toma, toma. Caraca, velho. É sacanagem. Derrubou ela. Tá. Beleza. Foco de dano nesse cara agora. 75, 75, 75, 75. 100, cara. Tem que ficar na cara dele pra dar 100 de dano. Beleza. Dux. Quanto de dano ele dá aqui? 100%. Ótimo. Tá. Granada down de dano. Carrega. E atira. Esse tanque tem que morrer, cara. Erra. Boa. Tá. Quebrou a defesa. Massa o Dunk. Fui que a Selma não levantou, né, cara. Toma. Erra. Dois de dano. Se esse cara tiver outro empurrão vai ser muita sacanagem, mano. É um de dano que ele dá no Bormin, cara. Tá suave. Levanta a Selma. Isso. 100 de dano. Beleza. Quantos de vidros sobrou? 9. A Selma ainda não mata ele com um tiro. Aí deixa na merda, né. Vamos lá. Olha aí. Um de vida, cara. Ok. Tá ok. O Bormin ficando vivo, a gente leva o combate. Desgraçado. Derrubou o Bormin, mano. Cara, você tá morto. Ih, caraca. Tem que carregar com a Selma. Tá. Carrega. Só mata a Selma. Só mata a Selma. Só mata a Selma. Eu sou um guerreiro aqui nessa merda. Errou. Maravilha. Um turno. Tá. Vou ter que levantar o Dux, senão a gente vai acabar perdendo o Dux. Beleza. Beleza. Tá. Vou levar a Selma. Pelo menos que ela tome um pouco de dano. Não vai ter problema, não. O Dux, ele aguenta pancada de dano ainda. Apesar que preciso carregar com ele. Só vou levar o Dux pra cá, pra cobertura. O Bormin deixa caído ali, daqui a pouco ele levanta. Vamos lá. O Bormin levantou. Esse cara tem chance de acerto. 25. Mais cá, por que não? Não achei que ia acertar mesmo, né? Mas... Aqui ela dá 25. Levar ela pra cá. O Dux dá 100 aqui de dano. Vamos lá. Tá bem cercado, amigo. Ele vai correr, óbvio, né? Cagão. Hum... Bormin. 75. 75. 75. Dá no mesmo ele, cara? Vamos levar até aqui. Acerta. Boa. 9 de dano. 9 de dano. Hum... Então, e se tivesse munição aqui... Overwatch. Leva o Dux pra cá. 50. Carrega. Dois de dano. É um desgramento mesmo, né? Vai lá, Bormin. Faz seu nome, cara. Carrega. E mata. Perfeito. Tá começando a ficar tranquilo esses combates. A gente tá conseguindo segurar o dano. Beleza. Sobrou só robôzão lá, então. Puxa todo mundo aqui de volta. Robô de fumaça. Robô de fumaça. Vamos ver aqui os cadáveres. Elisium Pen. Dano de dano crítico adicional. 50% de chance de habilitar inimigos robóticos. 50% é interessante. Bem interessante esse mod, na verdade. Peça de arma. Granada Pen. Bem interessante mesmo esse mod. Principalmente que eles roubam o desgraçado. Colocar em uma das armas dos personagens. Vai dar uma ajuda boa. Granada de mão. Peça de arma. Vamos tentar fazer uma limpa aqui. Sucata. A gente pegou a chave. Eu nem vi. Tipo. Ele falou. That's Facing Key. Mas não. Pelo menos não apareceu coletando né. Será que a gente leva aquele robô cara? Dá uma vontade de arriscar esse cara? Saca. Saca. Mas ele tem 4 de defesa mano. 4 defesa. 30 de vida. É muita defesa. E é muita vida. Tipo. Eu nem sei o que que tem atrás dele. Acho melhor a gente nem tentar esse robô aqui agora. Que seria desperdício. Se a gente conseguisse colocar os mods nas armas aqui. Até que daria para tentar né. Por conta do... Uma 30% de defesa de arma silenciosa. Se eu conseguisse colocar os mods cara. Já facilitaria um pouco a vida. Que iria ter como desabilitar e tal. Mas sem mod. Sem chance. Assim. Bom. O objetivo a gente concluiu. Vai ficar faltando só o robôzão. Para a gente vir aqui e limpar depois também. Menos mal. Ainda não. Subindo o nível. Pegando o quest. Tranquilo. Vamos voltar lá e entregar a missão. Caminho é para cá. Para cá. Depois a gente volta lá e ver. Se a gente consegue enfrentar aquele robô ali. Tem um botão para correr né. Vamos entregar a chave lá para o maluco. E ver o que nos aguarda aqui né. Bugzinho no áudio. Sempre né. Exato esse bug. Cada vez que eu entro no load. Dá um bug no áudio. Tá. Vamos ver aqui. Se o Lux é um. Cara gente fina. É um desgraçado traíra. Ué. Ele não quer falar com a gente? Oxi. Esqueceu alguma coisa? Ou é. A gente não pegou a chave cara? Não. Não. Não está aqui. Que droga hein. Bom. Vou voltar lá pessoal. Vamos dar uma escolhada lá. Dar um corte rapidinho. Para a gente voltar direto de lá. Para não ficar. É. Estendendo o vídeo. Ah pessoal. Aqui ó. Botei aqui. A chave está na minha cara. Era aquele tronco que a gente tinha visto. Não peguei a chave. Idiotice. Caralho. É ó. O Lux vai acabar atraindo a gente. Fica vendo. Fica vendo. Que isso aqui vai dar merda. Vai dar uma bosta grande. Vamos lá. Fazer aquele corte rapidinho. A gente já volta lá do outro lado. Para dar uma adiantada aqui no vídeo. Então voltamos aqui. Cara vai dar merda isso aqui. Tenho certeza que isso aqui vai dar merda. Ou dar para o Prip de casa. Uma promessa é uma promessa. E nós promessamos o Lux. Uma palavra de Stalker. É o seu bonde. Como é que a gente toma a chave. E deslocar o seu sangue. Nós mesmos. Vem lá. Vem lá. Vem lá. E agora. A gente pode levar para o Prip. A gente pode entregar a chave para ele. E a gente pode nós mesmos entrarmos lá. A questão cara. É escolhas né. Escolhas a fazer. Cara. Mas é o que a Selma falou cara. A palavra de patrulheiro. A palavra de patrulheiro. Vamos lá. A gente pode se dar mal? Pode se dar mal. Mas vamos seguir o código do patrulheiro aqui. Esses caras vão entrar em combate com a gente? Não né. Não. Nós estamos entrando em combate com a gente. Opa. Mas tem um baú ali em cima. Ele está em cima. Beleza. Vamos dar uma vasculhada aqui embaixo né. Por que não? Por que não vasculhar ali embaixo? E ver se tem alguma sucata. Alguma coisa que interessa para a gente. Antes de entregar a chave. Afinal. Não estamos em combate ainda né. Então se não estamos em combate. Por que não dar aquela vasculhada. E pegar uns baús. Pegar algumas coisas. Vamos ver. Aqui. Sucatinha. Olha cara. Ele vai ligar aqui ó. Usar a chave do Lux. Ali a gente vai usar a chave. A gente vai nós mesmos entrar lá e ver. Que merda que vai dar ali. Pega aqui a sucata. Mais sucata. Mas não vamos abrir cara. Palavra de patrulheiro. Palavra de patrulheiro. Se der merda. A gente arca com as consequências. Vamos lá. Sobe. Tinha uma escada aqui também né. Eu sou burro pra caramba. Tinha bem. Tinha um... Tinha um... Tinha um... Tinha um... Tinha um... Tinha de novo... Tinha uma escada. com energia, e as luzes vão brilhar tão brilhantes, eles vão ver os antigos no espaço. Obrigado, Stalkers. Obrigado. Lux pareceu um cara bom. Até que ele se tornou um psico. Ele era poderoso, mas ele era apenas um homem. Agora imagina um grupo de Luxes. Isso é o Nova Sect. As possibilidades são contra nós, mas porra. Vamos rodar o dedo e derrubar um pouco. Se não for inscrito, se inscrevam para mais conteúdo de Mutant e outros jogos. Vejo vocês no próximo episódio e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.